Portugal tinha tudo para dar certo, galera, Portugal tinha tudo para dar certo, mas foi eliminado, e Cristiano Ronaldo também sendo como o último ano dele. Não é possível, não é possível. É isso, galera. Portugal foi eliminado e Cristiano não vai poder voltar mais ao Mundial porque daqui a quatro anos ele já estará aposentado, mas eu quero que ele veja esse filho. A gente torce por ele. Eu confesso que esse Mundial já não tem sentido porque Cristiano Ronaldo saiu. O Mundial não fica melhor sem o Ronaldo. Eu sei que muitos vão me criticar, ah, porque não, porque aquilo, porque aquilo, mas o Cristiano é melhor. Esse Mundial já não faz sentido, já não, já não vou assistir mais. Não tem como, não é? Não tem como. Não tem como. Obrigado.